O agronegócio no Grupo Rovema é visto como uma oportunidade de negócio associada à responsabilidade social e ambiental. Por isso, em nossas propriedades oferecemos moradia, alimentação e condições de frequência à escola. Atualmente, exploramos quatro atividades. A pecuária é o principal negócio explorado em nossas propriedades, sendo o gado de corte o maior volume de trabalho. Por consequência, há mais de dez anos surgiu o interesse do Grupo pelo Controle e Certificação Genética de Gado, PO e SEIP. Inicialmente por uma demanda própria, mas que se transformou em mais um negócio para o Grupo, que agora disponibiliza os touros para venda. O manejo florestal é fundamental para a sustentabilidade e responsabilidade ambiental do agronegócio e é realizado com absoluto controle dos órgãos competentes. E a piscicultura, que é vista pelo Grupo Rovema como um negócio em ascensão e um investimento viável e sustentável. Por isso, investimos na produção em larga escala, num projeto completo de criação, reprodução, engorda e venda no atacado. Atuando nos quatro segmentos, buscamos incrementar significativamente nossos negócios nestas propriedades rurais, gerando variação e maior sustentabilidade, por permitir que com diversificadas fontes de renda, aumentemos o ciclo de negócios e reduzamos a necessidade de pastos. Tendo como consequência a redução dos impactos que uma fazenda somente de gado de corte impõe ao ambiente. Para o Grupo Rovema, o agronegócio precisa ser mais que um negócio rentável. Precisa também ser sustentável e ambientalmente correto.